Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes. Feliz da vida aí com essa coleção festividade! Bem propício aí para o nosso Réveillon, também para o Natal, mas é um laço que você pode utilizar todos os tipos de fita, então, ele fica perfeito em todas as ocasiões do ano todo, tá bom? Olha que lindo! Eu fiz nessa opção aqui, apliquei no bico de pato, esse outro aqui, olha, eu também fiz ele, tá? Apliquei na xuxinha, eu só cortei um pouco mais aqui a partezinha de baixo, deixei ela bem mais pertinho aqui do laço, e esse aqui eu deixei um pouquinho maiorzinho, tá? Aqui eu usei gorgurão com essa fita aqui da Sinimbu, acho que eu vou mostrar depois também, olha, só para vocês saberem, essa fita aqui da Sinimbu, tá? Ela não é com arame, é sem arame, porque às vezes vem uma fita que vem um aramezinho aqui na ponta, e ela fica bem espantadinha, né? Essa aqui não, ela não tem arame, tá? Ela só tem o alurex, o fio aqui dourado. Então, foi essa aqui com gorgurão, e essa aqui eu utilizei, essa outra aqui também da Sinimbu, fazendo festa aí nesse final de ano, as fitas da Sinimbu, olha, essa aqui com cetim, tá? Então, desfrutem aí do nosso vídeo, do nosso tutorial, e aconteceu um imprevisto aí, quase minha câmera caiu, gente, vocês vão ver aí no vídeo. Beijo pra todos, tchau! Dê o like de vocês aí, tá bom? Tchau! Aqui estão as medidas, então, olha, dois com 40 cm para o laço, e dois com 38 cm para a base. E a fita que vamos usar é a número 9, 38 mm, mas também tem a de 40 mm, tá bom? Vamos começar, então, a fazer o nosso lacinho. Essa aqui é a fita, tá? Que é para o laço, que é com 40 cm, tá bom? Ó, 40 cm. Você vai fazer, vai dobrar ali, marcar o meio, coloca um alfinete no meio pra marcar. Bem direitinho, e você vai deixar nas laterais 2 cm, tá? E coloca também um alfinete ali, ó. 2 cm, coloca um alfinete, e do outro lado também, olha, 2 cm, coloca um alfinete. Isso é importante vocês fazerem a marcação bem certinha. A minha fita que eu quero que esteja sobressaindo no laço, eu vou sempre deixar ela na parte de cima. Eu tô utilizando essa fita de organza com essa quadriculada. É uma fita linda, bem propícia mesmo pra Réveillon, ela tem as bordas douradas. E aqui no meio também, ela é bejizinha, dourada, quadriculada. Essa fita aqui, pra quem se interessar, tá? É da Sinimbu. Sinimbu tem muitas fitas lindas. Olha que linda a fita que é. E também tem dela na prata. E tem também dela num tamanho menorzinho, a de número 5 também existe dela, tá? Tanto na prata quanto na dourada, olha que linda. Bem propícia mesmo essa fita, olha. E a de baixo, eu tô utilizando a de gorgurão normal. Então, vamos lá? A gente vai começar, então, a fazer o nosso laço. É... Desculpe, gente. Nós vamos agora fazer uma marcação entre um alfinete e o outro, tá? Olha, aqui tá o meio, nós vamos marcar, então, daqui pra cá, pra saber o meio daqui. E depois, do outro lado, daqui pra cá. Então, você vai aqui unir um alfinete com o outro, olha. Só pra ter uma marcação, tá? Bem direitinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E marca bem. Desse lado, ó, tá vendo? E também, agora, do outro lado. Pega esse lado de alfinete, põe bem em cima do alfinete que está ao meio da fita. Ó. E vamos também marcar bem esse lado aqui. Como é a organza, então, a organza não vai marcar tão bem, né? Olha. Mas dá pra ver, dá pra ver sim, ó. Então, a gente marcou também os meios. O que que eu vou fazer? Vou trabalhar com o lado direito, vou segurar assim. Onde eu marquei aqui o meio, eu vou dobrar assim, ó, segurando assim. Esse alfinetinho depois a gente pode tirar. Agora, a gente vai virar essa parte aqui, ó. Pra cima, e eu vou colocar bem aqui nessa pontinha aqui, tá vendo, ó? E aqui embaixo vai ficar alinhado. Só isso, gente, ó. Vamos fazer de novo rapidinho esse lado? Porque o outro lado também é a mesma coisa. Segurou aqui. Aqui é o nosso meio, onde tá marcado, né? Então, pra gente facilitar, a gente só faz isso, ó. Aqui. Pega esse lado aqui, ó. Você vai virar. E vai colocar essa ponta aqui, ó. Bem encaixadinha aqui. E aqui embaixo tem que tá também alinhado. O que que eu vou fazer? Não precisaria, tá? Mas eu sei que muitas meninas não tem muita, ainda, muita agilidade, assim. Pra só deixar no alfinete. Então, a gente pode dar já de início um, só um pontinho. Pra você se certificar de que essa fita tá aqui encaixadinha. Se você não quiser. Se você não achar que não precisa, não faça assim. Mas eu vou fazer isso pras meninas, tá? Que estão iniciando. Nós temos muitas iniciantes aqui no canal. Então, olha. Eu vou dar um pontinho. Se você não quiser dar um pontinho, você só pega ali um bico de pato. Cadê meu bico de pato? Pera que eu vou pegar meu bico de pato. Ou então, um alfinete, ó. Você pode pegar um alfinete e prender aqui, tá? Assim. De qualquer forma, vamos precisar de prender. Então, deixa eu já prender primeiro. Vamos ver se meu alfinete entra, pelo menos, né? Ó. Eu vou tirar isso aqui de cima. Aí, aqui, olha. Eu posso dar só um pontinho de início, tá? Pra me certificar que na hora que eu for alinhavar na parte de baixo, ele não vai soltar. Então, eu vou dar assim um pontinho. Olha, gente. Eu dei um pontinho bem aqui na pontinha, tá? Porque eu vou ter a certeza de que essa minha fita aqui, ela tá bem presa aqui. Porque o que acontece das vezes, quando a gente for fazer depois o alinhavo, a fita solta. Tá? Pra quem não tem todo o cuidado. Então, já... Por isso que eu já falei e eu já falo pra você. Já falei e eu já falo. Olha quanta repetição, gente. Enfim, eu dei um pontinho aqui, tá? Vamos fazer do outro lado. A gente tenta se explicar, se explicar, acaba repetindo demais, ó. A gente, então, ó, do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Onde nós dobramos ali pra marcar, olha. Vamos pegar essa ponta aqui. Virar. E encaixar essa ponta aqui, aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui em cima. E a parte de baixo tem que tá alinhada também, ó. Tá? Ó, assim. E eu também vou dar o pontinho, tá? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Ó. Aqui a minha fita de gorgurão é 40 milímetros. E essa de cima da Sinimbu é 38 milímetros. Então, ela tá dando essa diferença aqui, ó, nas laterais, de uma maiorzinha que a outra. Deixa eu arrumar aqui de novo, ó. Colocar aqui em cima na minha marcação. Pronto. Agora, eu vou dar o pontinho, tá? Pra me segurar ali. Olha, vocês não precisam ter medo de dar esse pontinho, porque não vai interferir no alinhavo, tá bom? Não vai interferir. Pronto. Agora, olha como é que ficou. Ficou assim. A parte da frente e a parte de trás. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui tá o nosso alfinete do meio, né? Nós vamos pegar esta ponta aqui, ó. E vamos trazer ela pra baixo. E colocar um pouquinho pra frente do alfinete, ó. Tá vendo? Você vai só virar, ó. Assim. Você vai virar. E vai colocar, ó. Um pouquinho pra frente do alfinete. Assim, ó. Como é que vai ficar? A parte de trás. E a parte da frente. Tá vendo, ó? Alinhando também, mais ou menos, aqui em cima. Não vai ficar tão certinho, porque ele vai ficar meio tortinho. É normal que fique assim, ó. Tá? Essa com essa. Só isso. Vamos fazer de novo? Eu faço passo a passo pra que vocês possam entender bem, tá? Ó. Então, aqui está. Ficou assim. Isso aqui eu posso... Deixa eu colocar um alfinete aqui. Tirar esse daqui de cima e colocar ele aqui embaixo. Ó. Então, eu só vou virar. Essa parte de cá. Colocar, transpassar pra cá. Abaixo, é do... Passando o alfinete, ó. Um pouquinho, passando só um pouquinho, tá? Ó, ele vai ficar retinho aqui. Porque depois nós vamos alinhar, alinhavar. E ele tem que pegar ali todas as fitas. Aí, você vem e coloca um... Agora aqui que a gente pode colocar um... Deixa eu ver se eu acho aqui o meu bico de pato. Tudo perdido por aqui, peraí. Ó. Coloco aqui o meu bico de pato. Pra prender tudo. E esse lado de cá, a mesma coisa. Eu vou virar e eu vou passar um pouquinho do alfinete pra poder prender junto com essa outra fita de cá que nós já viramos, né? Ó. Vamos virar essa ponta de cá, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Passando também aqui, ó. O alfinete. Passando um pouquinho do alfinete, tá vendo? Então, fica assim. Exatamente assim. E a parte de trás, ó. Pra vocês verem como é que fica. Então, é aqui onde nós vamos alinhavar agora. Vamos acertar ali, ó. Direitinho. E a gente vai pegar todas as fitinhas, né, ó. E eu coloco o meu bico de pato aqui pra segurar. Antes de eu alinhar, eu tenho que me assegurar de que todas as fitinhas estão aqui, ó. Uma bem em cima da outra. Pra quando eu der aqui, eu alinhava o ponto, ó. Eu pegar todas as fitas, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Tem só que me certificar. Ó. Aqui. Deixa eu começar de cima pra baixo, que eu acho melhor. Porque a câmera tá bem na minha frente. Então, fica difícil de eu pegar. De eu segurar aqui, ó. Peguei aqui essa, agora eu vou pegar essa aqui. Pronto, ó. Pronto. Aqui já deu o meu primeiro ponto. Agora, eu vou seguir, então, a linha. Um. Vou dar seis, tá? Dois. E a gente faz, então, até chegar na parte de cima. Seis. Já posso tirar, então, todos os bicos de pato. Todos os alfinetes. Ó, agora a gente vai puxar aqui, ó. Tá? Vamos dar o arremate. Lindo, né? Ele ficou assim, então, olha. A parte de trás, eu vou reservar aqui. E nós vamos começar a fazer a nossa base. Pra fazer a base, eu não vou trabalhar com a fita, com essa aqui, pra cima, tá? Porque se eu trabalhar ela pra cima, ela vai dar, ela vai, ela não vai aparecer aqui logo de início, tá? Logo quando eu colocar, ela não vai aparecer. Ela vai ficar pra trás. Então, eu vou trabalhar, então, agora com o gorgurão pra baixo, pra cima, tá? Eu vou marcar, então, ali, o meio da fita. Eu junto todas aqui, deixa eu arrumar bem direitinho. Isso é importante. Marco o meio. E eu posso até prender ali um alfinete. Eu só prendi com o alfinete só na pontinha, tá, gente? Porque se eu colocar mais ele pra baixo, ele vai furar a minha fita e eu não quero que depois apareça o furinho. Porque essa parte aqui é bem a parte que vai depois aparecer aqui atrás. Então, eu só coloquei só na pontinha, só pra me marcar. Ou se você não quiser, você nem precisa, tá? De colocar. Aí, eu venho com a minha régua aqui, olha. E onde que tá ali, bem no meio, aqui onde tá o alfinetezinho, ó. Eu vou colocar ali no meu, é... Número cinco da minha régua. Ó, deixa eu... Tá vendo, ó, marquei aqui o cinco centímetros, aqui bem aqui o número cinco. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou marcar cinco centímetros aqui e vou marcar cinco centímetros aqui. Então, eu vou tirar aqui do meio. Tá vendo, ó? Aqui. Então, agora eu posso colocar aqui um pouquinho, um alfinetezinho só pra marcar aqui, ó. Cinco centímetros. E... Do cinco pro dez, mais cinco centímetros. Entenderam, gente? Então, aqui ficou aquele meio que nós marcamos no meio da fita, bem em cima dos cinco. Aí, você vai marcar cinco pra cá e cinco pra cá, ou seja, aqui vai ter dez centímetros. Ó. Ali tá o meio, cinco e cinco. Agora, eu vou fazer aquele lacinho simples, ó. Eu venho com a ponta, trago pra cá. Porque aqui tá bem o meio, né? A gente vai, ó. Deixa eu arrumar bem direitinho, porque minha fita... Tá? Trago aqui, ó. Aqui é o meio da fita. E o outro lado... Vou trazer pra cá. Não pode cair o meu alfinete, né? Que eu não quero enfiar o alfinete ali pra não ficar furando a minha... Ó. Isso, ó. Vai ficar assim. Tá? Ele vai ficar mais ou menos ali, ó. Assim. A parte de trás... É assim mesmo, tá? Deixa eu acertar aqui, ó. Aí, eu venho, vou passar a minha... O meu alinhavo. Aí, nesse caso, eu vou tá dando uns dez. Vai depender. Vamos, ó. Prendo aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco, ó. O cinco, eu peguei a minha fitinha de trás. Opa. Minha linha tá enorme. Cinco, ó. Opa. Tá vendo aqui? Peguei bem aqui em cima. E vou continuar alinhavando. Seis. Só lembrando que a gente tem que dar o alinhavo reto, né? Ó. Deixa eu tirar aqui meus alfinetes pra mim não me furar. Sete. Oito. Nove... E uns dez ali. Ó. Ficou assim. Agora, a gente vai puxar. Aí, eu tento fazer vídeo curto, mas às vezes nem dá. Falo demais. Ó. Vai ficar assim. E a gente vai fazer o arremate, tá? Assim ficou, então, o nosso, olha. A nossa base. A parte de trás. Eu não vou tirar aqui a minha linha ainda, não. Porque eu quero dar um reforço pra prender esse aqui e aqui. Então, eu vou passar só um pouquinho de cola quente aqui no meio. Um pouquinho só. E eu vou centralizar, então, o meu lacinho na base. Só vou ver se tá bem certinho aqui. Ó. Assim que eu quero que fique, tá? Olha que lindo que ele fica. Pode ficar torto. Tem que segurar bem aqui pra minha cola não... É isso. Agora, eu venho com a minha linha que ficou embaixo. Eu só vou dar uma passada aqui. E eu vou dar, então, aqui atrás do meu arremate. Não precisaria, tá? Mas eu quis fazer dessa forma aqui também. Pra vocês verem que também vocês podem fazer assim. Ou talvez nem precisar de colocar ali a cola quente. Só prender mesmo com a linha, tá? Opa, virei aqui que me bagunçou tudo. Coloquei ali o umbigo de pato já encapado. Ele tem sete centímetros e meio. E a gente vai fazer agora já o acabamento final. Nesse caso, eu vou tá utilizando a fita número dois pra fazer o acabamento. A de gorgurão mesmo, tá? Passo aqui atrás. E eu vou dar as voltinhas aqui ao redor do laço. Eu posso, talvez, até colocar ali uma fitinha de brilho no meio. Vou colocar uma fitinha de brilho também ali no meio. Aí, pessoal, desculpe. Eu quase derrubei o celular anteriormente. O meu suporte fica bem aqui na frente, onde eu gravo. Fica na frente do meu rosto aqui. E eu fui pegar, virar a minha mão e eu bati no suporte. O celular quase caiu no chão. Mas, enfim, olha. Ficou assim, então, tá? Eu terminei, então, aqui, olha, com a fitinha. Eu usei o acabamento com a fita de gorgurão. Aí, eu passei essa aqui, ó. Dei uma voltinha depois nessa de lurex. Tá? Eu acho que tem tudo a ver com o laço. Então, ficou aqui o nosso laço. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí o improviso, que eu me assustei, que quase o meu celular caiu. Mas, depois, um dia eu mostro pra vocês como é que eu gravo. É horrível, assim. Eu ainda não consegui achar uma posição legal. Então, eu tenho que colocar o celular bem na minha frente aqui, com suporte. Então, às vezes, eu fico sem visão, sem muito espaço pra manusear com as mãos aqui. Espaço, sim, mas eu tenho medo de sempre estar batendo no suporte. Mas, enfim, aconteceu hoje. Mas, tá aqui, gente. Olha, esse aqui é o laço lindo. Eu trouxe pra vocês aqui também, nesta opção, também, com a fita de lurex. Com cetim da Sinimbu. Essa aqui, ó. Essas fitas agora é bem ótima pra essa época de final de ano, né? Essa aqui, olha. E... Mas, mesmo que você não tenha, você faça com que você tenha aí na sua casa, substitua uma fita com a outra. Esse aqui, eu fiquei cetim... É, foi cetim com cetim com lurex, tá? Esse cetim que eu utilizei aqui. E eu apliquei na xuxinha. Então, tá aqui os dois laços lindos, ambos, para nessa época festiva. É, beijo pra todos, eu aguardo aí o like de vocês, façam o seu comentário também. E a gente fica muito agradecido e muito feliz com o feedback aí de vocês, tá bom? Beijos pra todos, artes, ira fazendo artes. Ah, comente aí também e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Tchau pra todos!